O caminho da vida Sempre um pedacinho temos que passar Cada dia que passa eu concluo sozinho E o nosso romance precisa parar Por favor te peço, não me procure pro nosso bem Nós dois já sofremos por este mundo como ninguém E se me encontrar um dia na rua com outro alguém Fiquem conformadas são os espinhos que a vida tem E se me encontrar um dia na rua com outro alguém